E uma última notícia, 1.250 militares vão ser transportados em uma aeronave da Força Aérea para Salvador. De Brasília saem 150 militares da Força Nacional. Militares do Exército também serão transportados entre hoje e amanhã para a cidade. O objetivo é manter o ambiente seguro e estável por conta da greve da Polícia Militar da Bahia. O pedido de atuação das tropas federais foi feito pelo governo do Estado.